Pois é, essa aqui foi minha primeira gravação inédita no Mastruz com Leite, em paz com a vida. Foi numa tarde tão linda, eu me lembro bem Você chegou, me olhou, com jeito de quem? Quer me falar de amor, ou saber como eu estou? Pois se você quer saber, eu estou muito bem Vivo em paz com a vida e com meu coração Das coisas ruins desse mundo, sempre digo não Tristeza não existe em mim Nem sei o que é solidão Pra te provar tudo isso, fiz esta canção Tristeza não existe em mim Nem sei o que é solidão Pra te falar tudo isso, fiz esta canção Por isso, vem comigo Sou teu amigo Eu te mostro como ser feliz O teu passado, deixe de lado Faz de conta que nada existiu Por isso, vem comigo Sou teu amigo Eu te mostro como ser feliz O teu passado, deixe de lado Faz de conta que nada existiu Vivo em paz com a vida e com meu coração Nas coisas ruins desse mundo, sempre digo não Nas coisas ruins desse mundo, sempre digo não Eu te mostro como ser feliz Eu te mostro como ser feliz O teu passado, deixe de lado Faz de conta que nada existiu Por isso, vem comigo Sou teu amigo Eu te mostro como ser feliz Eu te mostro como ser feliz O seu passado, deixe de lado Faz de conta que nada existiu Oh, saudade Oh, saudade Eu te mostro como ser feliz Eu te mostro como ser feliz Eu te mostro como ser feliz Obrigado.